Salve rapaziada, tamo começando aqui hoje mais um vídeo daquele jeitão King Legacy pra vocês e mano Nossa tio, tá levando aqui moço e cara Antes de tudo, eu queria começar esse vídeo falando pra vocês que eu tô um pouco chateado, um pouco triste né Eu vou explicar o porquê que eu estou um pouco chateado, porquê que eu estou um pouco triste mano Basicamente o que que rolou, velho, eu tô aqui no meu servidor que eu vou deixar aí na descrição Também vai tá o meu Discord, também vai tá o canal da Laura E gente, vão lá no canal da Laura, vocês que curtam Mano, convence ela a jogar King Legacy comigo Comenta aí mano, que tipo assim, hoje eu peguei, vocês podem ver que eu peguei um bocado Eu tirei hoje o dia pra falar assim, mano Eu vou falar o bagulho verdade aqui mesmo, bagulho coração Então mano, deixa aquele likezão, porque tipo assim, eu sou uma pessoa muito sincera Eu não gosto de ficar, tipo assim, mentindo e tal Eu não tava gostando do jogo, eu comecei gostando e tal Na verdade eu comecei aquele jeito, mas mano, todo jogo que tu joga, tu tem que dar uma oportunidade pro jogo Porque o jogo as vezes, tipo assim, mano, você não entende como é que funcionam as coisas Então você fica meio assim, tá ligado E quando eu comecei a jogar King Legacy, eu tava meio assim E mano, eu sempre peço ajuda pros meus inscritos, sempre falam Rapaziada, vamos ajudar o pai aí, vamos fazer as coisas da hora, vamos fazer os bagulho rolar e tal E mano, é... Um pouco da rapaziada, tipo assim, eu não digo todo mundo, mas uma boa parte da rapaziada que tava entrando no servidor Tava entrando pra aloprar, mano Vocês viram um pouco ontem no vídeo passado, né Onde o pessoal tava aloprando E eu não sei se é porque eu tô no primeiro mundo ainda Eu não sei se é porque, tipo, o pessoal é assim mesmo real Mas o pessoal, mano, entrou pra aloprar e aloprou com força E isso me deixou bem chateado, mano É... eu não vou mentir pra vocês Isso me deixou bem chateado mesmo Tipo assim, na real, na real, na real, mano É... me deixou chateadaço Eu sei que eu já tenho um money aqui Depois eu vou fazer um vídeo sobre o hack e tal E isso me deixou chateadão, como eu tô falando pra vocês, mano Fiquei, tipo assim, mano, fiquei chateado Fiquei triste Aí eu falei, mano Deve ser, tipo assim, mano Deve ser coisa na minha cabeça e tal Falei, hoje eu vou jogar o jogo Nessa que eu fiquei, mano Eu tava resolvendo uns negócios aqui em casa E às vezes, quando eu tô alopando Eu coloco alguma outra coisa pra mim fazer Por quê? Porque, tipo assim, eu consigo fazer outra coisa ao mesmo tempo E eu tava resolvendo algumas coisas de vídeo Algumas coisas de gravação E eu tava, tipo, simplesmente sofarmando E o pessoal tava aloprando, 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 aloprando E numa dessa, jogaram uma fruta pra mim E eu comi a fruta sem querer Que, no caso, a fruta era uma bomba, mano Me deram uma... Uma... Na verdade, uma bomba não Foi uma areia Me deram uma areia Aí depois o cara me deu uma bomba Falando que era a Shadow Como eu ainda não conheço as frutas Eu acreditei na palavra dele Comi E... Mano Acabou que depois, tipo assim, o pessoal... Tipo assim, quando eu tô no servidor O pessoal sabe que eu não dou bronca Eu não falo nada Tipo assim, bronca Não, mano, nada É... E aí eu peguei e falei, tipo assim, mano É... Falei, ô rapaziada Deixa eu quietinho aqui Tô resolvendo umas coisas Depois eu respondo vocês Porque muita gente quer conversar comigo E quando... E mano, quando eu tô em vídeo Eu sempre... Tipo assim... O que que eu sempre faço? Eu sempre... Eu sempre falo, ô mano Depois eu respondo Depois eu não sei o que Então, tipo assim Eu sempre tento, né Dar uma atenção pro pessoal Que tô aqui Então, tipo Quando eu tô fazendo um negócio Eu não respondo mesmo Eu, tipo Eu fico caladão aqui no servidor E é isso aí E nesse caso em específico, mano Eu peguei e falei assim Velho, eu vou... Eu vou... Eu vou falar pro pessoal aqui Que eu tô ocupado E, mano Me deram a fruta Tipo assim Eu fiquei mal triste por causa disso Porque eu tinha perdido a fruta E aí, mano Os caras se comoveu Com o bagulho que aconteceu E acabaram me dando, né A... A Ice E eu comi a Ice E é basicamente isso Porque eu tô com a Ice Por isso que eu não... Por isso que eu não estou com a Quake, né Antes que muita gente me pergunte, né E, cara Agora eu vou dizer bem a verdade pra vocês Mano Eu comecei a gostar do jogo Comecei a gostar das habilidades Só tem que entender muito bem Como é que funcionam as coisas É bem diferente Porque, mano, eu tô bem acostumado com... Com blocks, né Mas isso daí é... É coisa... É coisa tipo assim Mano, eu acabei de sair de um jogo Tô indo pra outro Então, tipo assim Obviamente que eu vou achar estranho Mas logo, logo... Mas logo, logo eu... Eu já começo a... A melhorar isso daí Logo, logo a gente... Mano, deixa eu ver que level que é esse aqui Nossa, eu vou ter que pegar level 500 Eu vou ter que pegar level 500 aqui Nossa, vai demorar, hein Por isso que era bom a Shadow, mano Quando o rapaz falou Até acreditei Eu tava no restaurante do Sandy, né Então... Sente E... Agora eu tô aqui, né Nossa, não dá dano nenhum Nossa, não dá dano nenhum, parça Isso não adianta nem a Reza Braba, mano O que dá dano é minha frutinha mesmo Bom Mas era mais ou menos isso daí, tá Rapaziada, o que aconteceu Tipo assim Fiquei bolado Não vou mentir, mano Fiquei tristão Com a coisa que tinha acontecido Não vou ficar, tipo assim Falando, mano Não fiquei chateado e tal Entendo que não são todos que fazem isso Tem gente que tá aqui, de fato Pra me ajudar Como tem muita gente que me ajudou É... Mas, mano Eu vou dar uma chance ao game Agora... Agora com essas coisas que aconteceu Eu vi que tem muita gente legal no jogo E isso acabou me comovendo E, tipo assim Mano, eu vou Eu vou, tá ligado Eu vou conseguir É... Eita Ah, avisa Quando tiver 450 Tem um boss ali embaixo Nossa, mas vai demorar Pra pegar 450 Mas, mano É isso Agora a gente tem que upar Eu comi a Snow Cara Essa... Essa neve não passa Vai ficar aqui Vamos lá Vamos lá Nossa, o negócio é... É doideira, hein, mano O remate Ele é muito forte, mano Ele não toma dano, mano Eu posso usar aqui, tipo A minha fruta do jeito que for Não dá dano nele, cara Não dá daninhos Não dá daninhos Mas tudo bem, né Faz parte Faz parte aí da nossa vida A gente tem que... É... O... 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 O Frague ali Ele tá meio... Meio triste, mano Porque... Acho que estão ignorando ele Ah, mas ignorando por quê? Ah... Ele deve... Ele tá pedindo... Ele deve tá pedindo ajuda com alguma coisa Se eu não tivesse agora tentando dar aquela loupada Eu até ia ajudar ele, mano Mas é o seguinte Outra coisa também Que tá tipo assim, mano Se eu consigo... Mano, o pior Sabe o quê? O pior é que eu já consigo derrotar o bichão aqui Mano, eu já derroto já o bichão aqui, ó Eu uso esse Aí eu transformo a bola Aí eu jogo o Redemoinho Aí eu jogo aqui, ó Mano, eu derroto de boaço o boss O boss não é nem problema, tá ligado? Mas... É... Aquele negócio, né A gente não pode usar a missão Porque a gente ainda não tem level pra poder pegar ali Se desse, mano, seria bem mais fácil Ah... Ainda dizem pra mim Disseram... Dizem... Disseram Que a Snow ainda é boa pra poder upar Que a Snow não é ruim E o alto... Muita gente pensa A Snow... A Snow é muito boa Tinha até umas pessoas que falam Caramba, João Que bom que você pegou a Snow E etc E... Mano... É... Eu... Eu também tô feliz por ter pegado a Snow Estaria... Eu acho que eu estaria melhor se eu tivesse com a Kay Com a... Tipo assim Eu gostei mais da Snow De fato Eu acho a Snow mais divertida por causa disso que eu tô fazendo aqui Mas o que eu quero dizer é que eu estaria melhor com a Quake Porque a Quake eu usaria o... As duas Tsunami Farmaria o que tinha pra farmar E já era, meu parceiro Já era Já era Aí ia ser bom demais Mas agora, tipo assim É... Eu tenho que ficar meio que matando um por um E isso... Isso atrasa um pouco Nossa, o cara vai ficar matando agora? Aí eu fico triste, hein? Aí eu fico triste No... No Blox Fruit, tá ligado? Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu me senti... Já tá brabo... Agora imagina quando pegar frigo aqui... Nossa, eu não... Não sei o que é isso não, meu parceiro Não sei o que é isso não... Bom, deixa eu continuar aqui usando meu sopro gelado Vamos dar ali... Vamos dar ali... É... Eu tô prestando atenção no tanto que o pessoal tá falando no chat, porque senão eu não consigo comentar o que tá acontecendo... Mano, porque pra ler uma coisa... Mano, porque pra ler uma coisa e comentar é meio dificinho, né? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Já joga aqui o Red Mine... Cara, esse sopro aqui dá bastante dano... Eu queria liberar essa habilidade de 1500, mano... Mas eu não tenho status o suficiente, ó... Eu vou colocar 24 agora... E vai ficar faltando aí 180, mais ou menos... 187 É bastante, hein? É mais ou menos aí até eu chegar até o level 450, mano... É bastante coisa... Não é... Não é pouquinho, não... Bom... Vamos fazer o seguinte... Deixa eu dar uma... O pá dela aqui... E vamos ver no que dá... Bom... Acabei de upar aqui, né? Acabei de pegar... E agora eu tenho frigor... Frigonequices... Deixa eu ver... Deixa eu ver isso aqui... Ó... Eita preula! Que isso, véi? Eita lasqueira, mano... Peguei um negoção aqui, véi... Doideira, mano... Caramba, mano... Eu só vou usar isso aqui agora, hein, mano... Ó... Deu soprão do gelo, mano... Eu vou confessar pra vocês... Que, mano... Enquanto o negócio tá ali fazendo... Deixa eu vir pra cá... E, cara... Eu quero testar isso aqui, mano... Deixa eu vir aqui... Vou usar aqui, ó... Bem no meio, ó... Nossa, mano... O negócio é cabuloso, véi... Matou tudo, mano... Nossa... Eita, mano... O pessoal tava falando que tudo o negócio era bom demais... Mas, véi... Outra coisa que eu ando fazendo... Tava fazendo bastante pra derrotar... Eu usava o meu tornado... E a minha bola... Que essa bola... Fica dando dano... Em quem tá lá dentro... Então, tipo assim, mano... Eu tava usando muito isso... Muito mesmo... Então, tipo assim, mano... Se eu ficar fazendo isso aqui, ó... É... Pra upar... Que é uma coisa que eu falo que me ajudou pra caramba... Ó... Vem aqui, ó... Eu vazo embora... Mano, eu upo muito rápido, ó... Porque daí eu já volto aqui, ó... Já tem a missão do... A outra missão pra fazer... Aí eu só uso aqui, ó... 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 O pessoal já tá derrotando ele pra mim... Eu já volto pra cá... Deixa eu dar um teleporte... Ó... Dei um teleportinho... Vem aqui... Uso aqui o Vzão... E agora, fi... Eu volto correndo aqui, ó... Duas missão, mano... O pai aqui é brabo... Ó... Só uso aqui... Bolinha... Já vaza pra cá... Mano, assim... É uma máquina de... De... De farmar, véi... Ó... Calma aí... Deixa eu tentar teleportar... Teleportando... E assim, meu amigo... A gente upa rapidão, mano... Se eu fizer isso aqui algumas vezes... Mano... Eu... Rapidíssimo, ó... Cara... Essa última habilidade é muito forte, mano... Você tá louco... Ó... Eu não tô conseguindo pegar a missão? Uai... Ai, não... Ai... Ai... Mano... Será... Ai... Eu tô achando, mano... Eu tô achando... É correto internet... Cara... Ai... Deixa eu ver aqui... Não... Ai... Travou tudo... Não... Nossa senhora... Rapaz... Aqui o negócio foi... Foi... É tudo que foi pras cucuia... Nossa senhora... O negócio aqui foi louco... Ah... É verdade... Eu tenho os dois teleportes... Eu posso vir aqui... Uso um... Uso o outro... Bom... A gente vem aqui... Usa aqui... Nossa, mano... GG, ó... Eu uso esse... Uso o outro se der... Nossa... Mas eu fui longe demais... Vamos darle, meu parceiro... Vamos darle... Aí... Se a gente só joga o tornado... Se eu pedir pra mim usar... Vem aqui... Deixa eu ver aqui, ó... Teleporte lá na frente... Já usa aqui... E... Vex... Vex... Ó... Mano... Esquece... Esquece, velho... Eu assim... Eu vou upar rapidão, mano... Iiii... Iiii... Muito obrigado a todo mundo... Que tava me ajudando... A matar o boss aí, mano... Que eu upo rapidinho, velho... Ó... Vem cá... Pego aqui... E... Vrauch, mano... A minha internet tá um pouquinho, né... Querendo golpear agora no final... E vamos darle... Aqui... Pega a missãozinha... Já usa aqui... A gente volta... Nossa, mano... Não, 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 não... Fui pro lugar que não era pra ter ido... Cara... Mas tá meca... Tá meca... Tá meca... Mano... A gente... Olha isso, velho... Em segundos... E tipo assim, mano... Se eu tivesse essa habilidade... Eu teria upado tipo assim... Um milhão de vezes mais rápido, mano... Nossa... A diferença teria sido tipo... Gritante... Tá ligado? Teria sido um negócio... Absurdo, mano... É absurdo, velho... Nossa... Se tivesse isso rolado antes... Se eu tivesse esse ataque... Porque, cara... Eu confesso pra vocês... Eu fiquei um tempinho aqui... Pra poder upar esse daqui, hein... Mas no final das contas... Tudo deu certo, né, velho... Não, não... Não tem essa daí... Não tem essa daí... Deu certo, mano... Deu certíssimo... E, cara... Agora a gente só tem que... Upar cada vez mais rápido ainda... Mano... Olha isso, velho... Eu tô impressionado, mano... Vamos, dale... Vem pra cá... Deixa eu vir aqui pegar... E... Fresh... Vamos simbora... Vamos, dale... Meu parceiro... Ó... Cara... Eu já tô 481, mano... Eu quero pegar... Mano... Tá tão gostoso de farmar, mano... Que eu quero pegar... Tipo... Level... Level 500, mano... Aí dá pra fazer... Dá pra fazer as duas aqui... Rapidão, velho... Vamos, dale... Ó... 483... Mano... Quantas viagens mais ou menos eu tenho que fazer... Se a cada viagem eu upo um level... Agora tá faltando 16... Eu tenho que fazer mais 8 dessa... 8... E eu upo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Braseiro... Ó... Ah... Não... 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 Só porque tava... Tava apontando na árvore... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Agente coisa aqui... Não... O Z... O Z... O negócio errado... Pera... Tá... Deixa eu ver... Ah... Tá... Que susto... Nossa, mano... Eu usei o Z, velho... Usei o Z, mano... Que porcaria... Vem, meu trota... O outro ali falando que eu tô FK... Sai pra lá, ó... Sai pra lá, ó... É... Inventa coisa não, ó... Feio... Vou chamar ele de feio... Ai, ai, mano... Eu chamei ele de feio, tadinho... Aí ele vai ficar traumatizado, mano... É uma brincadeira, tá, meu filho? Nossa, o cara... O cara atacou o boss aqui... Aí lascou... Aí lascou... Mano... Tem... Tem uns cara que vem aqui... Eu acho que só pra encher os Pacuva, né? Porque pra falar que eu criei um comando... Pra ficar aqui... Ah, mano... O cara tá de sacanagem, né, velho? Os cara não tem mais o que inventar, não, mano... Ô, o comando, velho... Ai, agora ele tá falando... Fui eu que falei que era você que tava brigando... Ai, ai... Deixa eu vir pra cá já... Nossa, mano... 490, velho... Nossa senhora... Coisa linda, papai... Vamos lá, meus chegados... Mano, o negócio... Dá muito XP... Dá muito XP... Eu tenho que tomar cuidado que daqui a pouco... A gente já num... Uma missão dessa não... Mano, eu quero pegar 500... Rapidão, velho... Ô, esse jeito aqui é o par rápido... Alguém já tinha usado desse jeito, mano? Se eu tivesse uma fruta que se locomovesse mais rápido... O problema é que tem... Tipo assim... Como eu não dou hit kill... O pessoal tá me ajudando nessa... Então, tipo assim... Eu não tô fazendo isso aqui sozinho, não... Tá? Isso daqui tá só sendo gra... Tipo assim... É... Só tá funcionando graças a... Rapaziada que tá me ajudando... Vamos lá... Nossa... Foi por causa da árvore ali, mano... Eu sempre esqueço... Eu tenho que tomar, tipo... Mirar num lugarzinho ali pra não dar B.O. Ó... É só você ser rápido, mano... Tipo assim... Eu acho que na moral, velho... Se todo lugar for assim... Eu pego... Levo... Levo o máximo em um dia, mano... Na boa... Na boa... Se todo lugar der pra fazer isso, mano... Vamos lá... Ó... Coisa linda, rapaz... Só mais duas vezes... Não... Mas aí... Aí... Trollou... Beleza... Os caras tão empolgados que mataram o bicho... Os caras tão empolgados que... Que coisou o bicho... Tava uma speedrun. Tava meio... Ai, ai, mano. Caramba. 498. Aí a gente pega aqui, ó. Lindamente. Apareceu. Nossa, não deu dano suficiente, velho. Mas só porque era o level de eu upar agora... Aí, rapaz. Agora eu já vou ir pro outro ali, mano. Ninguém vai entender nada. Era isso que eu queria fazer. Vamos lá. Agora eu vou pro próximo, filho. Já tô level 500. Ninguém sabe, mano. Ó. Só na velocidade, meu parceiro. Nossa, agora o negócio tá lindo, mano. Agora palpar esse daí, ó. E quantos... Nossa, 164 level de estado palpar. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque já tá ficando gigante, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, likezão. Fortalece. Tão junto. Até o próximo vídeo. Tchau.